Oi pessoal, tudo bem? Pra você que não me conhece, eu sou a Ana do canal Família Gonzaga em Portugal. Bom, você já deve ter visto no título desse vídeo que hoje o que eu vou trazer é uma péssima experiência que foi o que aconteceu comigo, eu caí num golpe. E é isso gente, se você tá chegando no meu canal agora, eu tenho esse canal para compartilhar com vocês os meus momentos, experiências, passeios, tudo aquilo que a gente tem vivido aqui neste país. Seja muito bem-vindo e vamos lá que eu vou contar tudo pra vocês. Bom pessoal, é isso. Eu caí num golpe e a sensação que a gente tem quando a gente é enganado, quando a gente é roubado, que pra mim foi um roubo isso, é uma sensação assim, muito ruim. A gente se sente péssimo, a gente começa a se culpar, porque que eu não prestei atenção, né? Quem já passou por algo semelhante ao que eu passei vai me entender o sentimento que eu tô agora. Quando a gente sai do Brasil pra vir pra Portugal, uma das coisas, dos quesitos que a gente reverencia e pesa muito pra poder mudar pra cá é a questão da segurança. Portugal é um país muito seguro, você sai com o seu telefone na mão, você sai com a tua bolsa tranquilamente e não tem aquele medo que a gente tem aí no Brasil de ficar sem. As pessoas ficam segurando o telefone, assim, meio que escondido. A minha mãe mesmo é um exemplo. Minha mãe não tem coragem de sair com o telefone na rua porque ela tem medo de ser roubada. E eu já passei por umas situações muito ruins no Brasil em relação a ser roubada. Eu tive minha bolsa roubada na época que eu fazia faculdade ainda. Eu tava chegando na faculdade, passaram duas pessoas numa moto, né? Uma toqueira e levou minha bolsa. Ainda machucou, eu tive problema no ombro de terem puxado a bolsa. Eu já tive a porta do meu carro arrombada, roubaram o meu carro. Enfim, são experiências ruins que no Brasil é cotidiano, né? Toda hora acontece isso. Então, a gente acaba sendo apenas mais um que passou por isso. Mas aqui em Portugal, a gente considera muito essa questão de segurança porque realmente é um país muito seguro. Eu moro em Viseu, vocês que já me acompanham aí há mais tempo, eu vivo em Viseu. E Viseu ganhou aí por diversas vezes como a melhor cidade pra se viver em questão, né? Qualidade de vida e tudo em relação às demais de Portugal. E Viseu realmente é tudo isso que falam. Eu estou aqui, eu vivo em Viseu e nada melhor do que quem vive em Viseu pra comprovar que realmente é uma cidade excelente de qualidade de vida. E de segurança também. Eu não... Devido à pandemia, a gente não teve, assim, essa liberdade de ficar andando Portugal inteiro. Eu já conheci algumas cidades. Em todas as cidades que eu estive, é isso, gente. Você sai com o teu telemóvel na mão despreocupado. Despreocupado mesmo. Mas o que aconteceu comigo não tem nada a ver com essa questão de segurança, assim, na rua. Realmente, se você pesa essa questão de segurança, Portugal é tudo isso que fala mesmo. É tudo isso e mais um pouco em relação à segurança. Mas o que aconteceu comigo foi um crime na internet. E isso realmente é uma coisa que é muito difícil de ser controlado e, inclusive, a gente de identificar, né? Eu fui inocente, eu fui imatura em ter caído no golpe, mas foi uma coisa, assim, caiu porque quis também. Bem, a minha rotina diária é eu acordo, coloco a Ana Laura para fazer Kumon. A Ana Laura faz Kumon com a professora dela do Brasil, né? A gente... Ela tem o acompanhamento do Brasil aqui. Ela tem a rotininha dela do Kumon e eu preparo ali café da manhã dos dois, a lancheira, certifico que tá tudo certinho pra levar pra escola, troco eles. Enfim, eu não fico mexendo em telefone na hora que eu acordo. É eles, levo na escola no horário certo e, quando eu chego em casa, é que eu vou preparar o meu café, arrumar a casa, enfim, fazer as atividades de casa e, inclusive, responder mensagens no telefone. Eu cheguei da escola, fiz o meu café e fui mexer ali no telefone à toa, como a gente faz quando a gente tá num momento ocioso. Peguei e entrei no Facebook. Entrei lá no Facebook e tinha um anúncio patrocinado da Dizon. Aqui em Portugal é uma marca muito famosa, muito cara, por sinal, e no Brasil também. Inclusive, no Brasil nem é tão comum assim, porque é uma marca daqui, se eu não estiver enganada, ela é alemã, essa marca, e são de produtos eletrônicos, de altíssima qualidade. E preço também, muito caro. Aí, o que é que acontece? Tinha um anúncio patrocinado no valor ali de um secador de cabelo no valor de 2 euros. Aí, o que é que eu fiz? Eu entrei no site, muitas pessoas, né, inscritos ali. No Facebook não é inscrito, é seguindo, né, adicionado ali, seguidor. E entrei no anúncio, muito comentário, comprei, deu certo, chegou, maravilhoso, 2 euros só, fui sortudo, não sei o quê. Eu liguei pro Tiago e falei, papai, eu achei um secador aqui, olha, na internet, tá no Facebook e tal, não sei o quê. Porque marquei o Tiago pra ele ver, né, o Tiago olhou assim, eu nessa empolgação toda pra comprar logo, o Tiago olhou e falou assim, quando o santo é demais, é, desculpa, quando a esmola é demais, o santo desconfia. Aí, na hora, eu falei, mas são 2 euros e não sei o quê, o Tiago falou, vou fazer um cartão virtual, essa foi a salvação, tá, gente? Fazer um cartão aqui, é, instantâneo, vou colocar o valor e você compra, vamos ver o que que dá. Aí, ele me mandou e eu fui ali, entrei, concluí a compra, coloquei o número do cartão que ele criou na hora com o valor de 2 euros. E aí, naquele momento, eu vi que eu havia sido enganada, é, de fato, né, eu havia sido enganada. Ele me destinou pra outro site, mandando eu apertar nisso, naquilo, naquilo outro, naquilo outro, e a gente tá acostumada a comprar muita coisa pela internet, pra entregar em casa e tal, e sabe que não é assim. Não te manda pra outra página, é a página da loja e acabou ali, você conclui ali, você recebe confirmação de compra. Agora, enfim, é, eu não tive nada disso, foram várias páginas que eles começaram a me mandar, inclusive, clica aqui, compre um fone da Apple por 40 cêntimos, se não me engano, porque eu já tô tão chateada com isso que eu já nem lembro os valores mais. E aí, eu olhei e falei, é golpe. Eu liguei pro Tiago, o Tiago falou, é golpe. Um secador de cabelo por 2 euros? Tem que se desconfiar. Aí, ele falou, mas fica tranquila, porque eu já tinha feito o cartão dessa forma, compra virtual eu não compro, com o meu cartão normal, justamente pra prevenir golpe. E é isso, gente, eu caí num golpe de internet, tá? Eu acredito que essas pessoas que atuam, por exemplo, aqui em Portugal, elas nem precisam ser daqui, porque eu entrei na página deles depois que eu já tinha sido enganada e vi que ali aquele tanto de seguidores que eles tinham, a maioria tá escrito com aquelas letras árabes, não sei o quê, sabe? É provavelmente perfil fake, perfil que nem daqui é. E, enfim, você pode estar achando que isso é vergonhoso, o que eu passei de estar expondo aqui, mas quem tá achando que isso é vergonhoso, eu não vou me importar, porque o meu propósito de trazer isso aqui pra vocês é um alerta. Como eu disse aqui, eu vou expor as minhas experiências boas e ruins. Essa foi uma experiência ruim, que eu poderia ter tido ela em qualquer lugar do mundo, porque foi um crime virtual, eu vou expor com vocês pra que isso não aconteça com mais ninguém. E eu acho que uma forma da gente alertar as pessoas é a comunicação, é falar, olha, isso aconteceu e isso não... isso é golpe. Então, eu quero compartilhar com vocês a fim de alertar. Tomem cuidado, se você vê que a coisa é de se desconfiar, um secador de 300 euros tava por 2, eu realmente fui muito inocente em não prestar atenção que aquilo não passava de um golpe, né? Porque ele cata 2 euros aqui meu, cata 2 euros seu, cata 2 euros do outro, rapidinho ele tá aí com um montão de euros roubado, porque isso é roubo. Isso é roubo mesmo. Então, gente, eu deixo meu alerta e eu espero muito que ninguém venha a cair nesse tipo de golpe, tá? O meu vídeo de hoje foi esse. Se você já passou por algo parecido, comenta aí, compartilha do que você viveu. Eu não acho que é vergonhoso, eu acho que a gente tem que compartilhar mesmo. Escreve aí pra mim. Você que já passou por algo sabe como eu tô me sentindo, é decepcionante. A gente fica decepcionado com a gente mesmo, é uma coisa inexplicável. E, enfim, é isso e muito obrigada por ter me acompanhado até aqui. Até mais! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus